Em Pato Branco, na UTF-PR, um dos 9 mil locais de provas do país, bem cedo já tinha gente esperando abrir o portão para acessar as salas para as provas. Quem chegou cedo teve mais tempo para fazer o percurso pelos corredores e escadas com mais tranquilidade para escolher as salas. Em todo o Brasil, são mais de 132 mil salas. Os candidatos ouvidos por nossa equipe se mostravam preparados. Eu acho que vai estar mais fácil porque eu me preparei melhor. É o meu terceiro ENEM que eu estou fazendo, os últimos dois eu fiz de treineiro e esse eu estou indo fazer para valer e eu acho que eu estou preparado. Minha primeira vez fazendo e eu me sinto bem preparado, porque lá na escola a gente tem uma boa preparação, os professores já nos indicam estratégias para a prova e também nos indicam alguns assuntos para estudar e eu me sinto bem preparado. Na primeira etapa foram cinco questões de linguagens e códigos, ciências humanas e um dos principais desafios, a redação. Mas os candidatos demonstraram estar prontos para enfrentar este desafio. A redação sim, eu fiz bastante modelo, estudei muito e eu estou indo com o modelo de cabeça pronto para a redação. A redação também, lá na escola a gente tem uma aula de redação muito forte, acho que eu me sinto bem pronto para fazer a redação e muito bem. O Bernardo vai usar a nota para entrar no curso de história. O Augusto não sabe ainda o que fazer, mas quer uma boa nota para escolher com mais tranquilidade. Eu espero ter uma nota boa para poder ter muitas opções para poder escolher. A uma hora da tarde os portões foram fechados. Aqui na UTF-PR ninguém chegou atrasado. O Exame Nacional do Ensino Médio serve como ingresso para as universidades e institutos públicos e privados. Pode ser o único ou complementar nos processos seletivos.